Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje no estúdio do Santos Tatuagem. O Santos, além de tatuador, ele também tem curso de micropigmentação e é body piercing. Ele fez algumas das minhas tatuagens e também colocou alguns dos meus piercings. Eu vim aqui no estúdio hoje porque eu quero que o Santos fale um pouquinho de como a experiência em tatuar uma pele negra e ele vai se apresentar agora, apesar de eu já ter que falar. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Santos do estúdio Santos Tatu. Bom, a experiência com a pele negra, eu já faço tatuagem há um bom tempo, comecei, tinha 13 anos de idade, hoje eu tenho, não vou falar minha idade. Um pouquinho mais? Vamos filmar. Ah, vai, 30 anos, vamos falar. Tô jovem. Tô jovem ainda. Só que eu comecei a tatuar, depois parei, enfim, tem mais ou menos uns 8 anos que eu falo que eu tatuo, né? 8 anos profissional. E ao decorrer do tempo eu tive inúmeras experiências com pele negra e todos os tipos de pele, na verdade, de todos os tipos de tatuagem. A pele negra exige um pouquinho mais de cuidado, né? Geralmente, dar sim quelóides, por acaso, a pessoa curar muito mais, deixar a máquina, no caso, desregulada e pode acontecer de dar quelóides, sim. Só que, quando vai fazer, no caso, uma tatuagem com pele negra, a pele negra é um pouco mais resistente, né? Então, é só recular a máquina certinho e ter cuidado, não passar a pomada certinho, não comer algo que a gente fala pra não comer e é isso. Antes, Zé, eu já ouvi falar que quando se tatua, principalmente pele negra, existem algumas coisas que não é muito recomendável e, dependendo, a pele pode ficar, o desenho fica meio esverdeado ou meio assolado. Pode me explicar por quê? Isso acontece devido a vários fatores. O primeiro, se você fez uma tatuagem e entrou na piscina, por exemplo, isso pode acontecer, da tinta pegar uma cor diferente. Quando você arranca a casquinha, a pessoa fez a tatuagem lá, deu três dias, ela quer saber como é que tá a cor baixa, acaba arrancando a casquinha, não pode, pode alterar a cor da tinta, no caso. E, também, uma coisa muito importante é a qualidade do material, ou seja, a qualidade da tinta, né? Existem tintas que você passa preto e, depois, ela acaba ficando azulada ou unverdeada devido à qualidade dela. Você evitar de usar, no caso, uma cor branca em grande quantidade, cor amarela. Geralmente, a gente usa mais preto, né? E sombreia, e deixa os traços um pouquinho mais grosso. E é que depende muito, vai de muito, assim, da cor da pele. Na hora, a gente sempre faz uma análise pra ver se a pessoa pode fazer o tipo de desenho que ela quer ou não. Santos, o que você recomenda pra quem quer fazer a primeira tatuagem? Ou que já tenha e quer fazer outras? Bom, isso é muito importante. A primeira coisa é procurar um tatuador certo, né? Procurar ver se o tatuador tem ali um estúdio, né? Se ele usa um material descartável, se ele tá hábito a fazer aquela tatuagem. Quando as pessoas fazem, geralmente, um desenho muito pequeno, ela junta os traços, junta. Então, vamos supor que a pessoa fez um nome lá e fez um nominho pequenininho. Ele aparece na hora por quê? Porque é alto relevo. Ao perfurar, fica um alto relevo. Então, assim, acaba aparecendo na hora. Só que depois, na cicatrização, ele acaba sumindo mais. E as pessoas falam, poxa, eu fiz o tatuagem ficou tão legal e tal, e depois sumiu, né? Isso acontece por quê? Porque faz o desenho muito pequeno. Então, a tinta começa a juntar, né? Depois cicatriza e acaba não atualizando o desenho também, né? Tem muito estilo de desenho. Às vezes, a pessoa quer fazer um estilo de desenho que o cara não faz. Geralmente, não faz e ela quer fazer com o cara. Então, é sempre muito importante procurar isso daí. Vamos falar um pouquinho agora sobre piercings. A pele negra, ela é mais suscetível aos celóides. Na questão de pierce, existe a diferença da pele negra com a pele branca ou não? Não há muita diferença em relação à pierce de pele. Na realidade, a pierce é muito de cicatrização. Então, se o seu organismo, ele for um... Se tiver tendência a dar quelóide, geralmente vai dar quelóide. E se você tiver o cuidado, o cuidado necessário mesmo que a gente passa, geralmente não dá nada. Só que não há muita diferença, não. Ok. E o que você acha que é recomendável? Pra quando existe, por exemplo, começa a dar quelóide, o que a pessoa pode fazer? Pra que trate, vamos dizer, você acaba de colocar o piercing em mim e eu acho que tá dando quelóide. A primeira coisa a fazer é tirar o piercing. Geralmente, quando acontece, é muito raro acontecer. Por exemplo, no nariz, geralmente, os pierces, ele começa com uma bolinha, né? E aí as pessoas, quando isso acontece, elas ligam pra cá e a gente fala, poxa, tira o piercing ou vem pra gente olhar. Se realmente começar a crescer mesmo, a primeira coisa a fazer é remover isso. Mesmo no corpo, se existe uma diferença, se tem áreas que costumam dar mais quelóide do que outras, e qual o tempo e médio que cicatriza? O que mais demora a cicatrizar são cartilagem, né? Então, por exemplo, quando a pessoa fura o lábio, fura, sei lá, a orelha, isso daí, geralmente cicatriza mais rápido. O tempo não tem um tempo certo. Por quê? Porque o organismo é diferente um do outro, sabe? Vai de cada organismo, vai da alimentação da pessoa, vai muito do cuidado que a pessoa tem. Então, assim, não tem um tempo certo. Existe piercing que cicatriza em 45 dias, 60 dias, e tem piercing que nunca cicatriza. Entendeu? Então vai muito do organismo da pessoa. É claro, desde que a pessoa usa também uma joia boa, né? Tem que usar uma joia boa. Geralmente é a cirúrgico. São as joias recomendadas pra fazer o piercing, perfuração. Ok. Estou satisfeita? Eu vou deixar os contatos do Santos aqui embaixo. Onde é que a gente tá, Santos? Nós estamos na Avenida Nossa Senhora do Sabará, número 3156. É o ponto de referência pra quem é de zona norte, zona leste aí. Nós estamos na Interlagos, né? Próxima a Interlagos. É o ponto de referência. Shopping Interlagos e o Shopping SP Marte, que a gente tá entre os dois. Entre os dois. E eu vou deixar todas as redes sociais aqui embaixo do Santos. E aí, quando vocês tiverem dúvida, entrem em contato com ele. Tá bom, pessoal? É isso. E até mais. Até o próximo vídeo. Beijos. Obrigado, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.